Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Somos o Sandman e a Fada do Dente Somos o Coelho da Páscoa e o Papai Noel E nossos poderes são maiores Do que você possa imaginar Por que a nossa missão é proteger as crianças do mundo? Desde que elas acreditem em nós As protegeremos com nossas próprias vidas Esse sonho acabou Está na hora do medo dominar o mundo Nunca havíamos enfrentado tamanha ameaça Portanto, vamos lutar Vamos decolar, meninas Agora é pra valer Quero apostar quem é que ganha Meu exército está preparado Todo mundo pro treino Bota o cinto Mas que cinto? Foi só maneira de falar Todo mundo ama esse treino Dreamworks A origem dos Guardiões Juntas Música Legenda por Sônia Ruberti